muito bem pessoal, um bom dia pra vocês aí que estão neste momento conectado com a gente aqui no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Olha hoje nós iremos trazer pra vocês aí momentos de terror lá na cidade de Bacabal, né? Onde criminosos invadiram a cidade de Bacabal na noite de ontem e atacaram aí banco, quartel da PM e delegacia, inclusive tem algumas imagens em áudio e vídeo que iremos mostrar pra vocês daqui a pouquinho, logo após a nossa abertura e o nosso comercial. Então a partir de agora você já pode curtir, comentar e compartilhar que daqui a pouquinho tem todas as informações direto lá da cidade de Bacabal. Toda espera tem um sentido. a cada ano, uma boa surpresa por um espetáculo ainda maior. Estejo de Colinas Maranhão dois mil e dezoito, dias quatro, cinco e sete de dezembro, na Trimus Eventos. Agende aí, dia quatro, terça-feira, uma das melhores atrações do país. A pegada vai ser forte com o filho do mato, saia, rodada. Eu sou filho do mato, eu venho na roda. Dia cinco, guarda-vira, calcinha preta. E mais, forró lance dez. Dia sete, sexta-feira. Washington Brasileiro. Jamais não vai. Todos os dias tem os melhores DJs. Ingressos antecipados no site e aplicativo da bilheteria digital. Vaidosa modas e no supermercado Mangueirão. Realização Maram e DGR Produções. Muito bem, vamos lá, vamos lá. E estamos de volta aqui com vocês nesta manhã. De segunda-feira, hoje, dia vinte e seis, trazendo as informações lá direto da cidade de Bacabal. Gente, ontem o clima ficou tenso. E muito tenso na cidade de Bacabal, onde criminosos invadiram a cidade, atacaram a polícia, atacaram o quartel. Atacaram o banco. Momento de muita atenção lá na cidade de Bacabal. E recebemos vários vídeos, informações, áudios. E é o que você vai acompanhar agora com a gente aqui ao vivo no nosso canal no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Aí os momentos aí de tiroteio, olha os áudios. Já balearam as pessoas e mataram, morreu três policiais, mas ninguém sabe se é certeza não. Mas eles ainda estão no quartel aqui. Eles estão no quartel e eles estão sem poder sair, porque a polícia fechou mais na frente, botou, queimou aqui, não tem? Queimou um bocado de pneu e tudo. E estão trocando tiro. Aí eles não estão podendo sair. Eles vão pedir apoio aos outros que estão nos coisas lá, entendeu? O negócio aqui até é feio, cara, aqui na cidade da Bela Vista. Aqui está todo mundo escondido, aqui, olhando só pelos buracos, com medo de bala. O negócio está saindo da igreja, entendeu? O pessoal da igreja está tudo escondido aqui. O negócio aqui, o negócio mais aqui na trilha dela, que eles vieram fechar, foi o quartel, para a polícia não poder sair, entendeu? Aqui na delegacia, aqui onde nós botamos os caminhões, queimaram os carros, jogaram granada para os policiais não saírem. Aí como é que sai, filho? Entendeu? Está tudo queimando aqui, se tu ver. Eu acho que até a delegacia começou a queimar um pedaço. Entendeu? Aqui na cabeça da ponte, galera, aqui tem cinco assaltantes aqui, estão na SW4 Preta, entendeu? E aí estão fazendo um monte de pessoas de refém, cara. Muita gente de refém aqui. Já pararam outros carros aqui também, galera. Rapaz, o negócio aqui está feio, viu? Isso aí é louco, moleque. Acertaram o cara ali na cabeça, agorinha, mano. Pedindo para voltar, ele não voltou. Os cana deram bala nele aqui. Não tem como eu passar aqui não, dinário. Não tem nem a lógica de eu passar aqui para o outro lado. Aí a galera pediu para ele voltar aqui, doido. Ele não voltou. O policial acertou a cabeça do cara, doido. Olha o tiroteio. O policial bandido atirou aqui para dentro. É o policial correndo para um lado, para o outro. É o bandido correndo. Pular aqui, pular aqui. Olha aí, olha aí, galera. Olha aí, olha aí. T2. Caralho, caralho doido. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. E o portão, graças a Deus, está fechado. Olha, realmente momentos aí de muita tensão na cidade de Bacabal. Assalto ao banco de lá. Esse assalto que foi realizado na noite de ontem, na cidade de Bacabal, onde criminosos invadiram o banco, o quartel da PM e a delegacia. Um grupo de criminosos invadiu a cidade, arrombou a agência do Banco do Brasil e atacou o quartel do 15º Batalhão da Polícia Militar e da Delegacia de Polícia Civil, lá da cidade de Bacabal. A quadrilha começou a ação criminosa por volta das 22 horas. Atacaram prédios, incendiaram carros da polícia. Os bandidos ainda bloquearam as duas pontes da BR-316 e interditaram a entrada da delegacia regional. Três criminosos foram mortos, segundo informações, e um policial ficou ferido durante a troca de tiros, que durou várias horas. Um carro foi incendiado no meio da rua para atrapalhar a passagem dos policiais durante o confronto. Ao fugir, a quadrilha ainda levou alguns reféns, porém, graças a Deus, eles foram aí liberados ainda na noite de ontem. Ainda não se sabe o valor que foi roubado pelos criminosos na agência bancária. Na manhã já desta segunda-feira, das primeiras horas desta segunda-feira, equipes da Polícia Militar do Maranhão estão fazendo rondas pela cidade à procura dos criminosos pela região. Inclusive, pelo Twitter, o governador Flávio Dino, ele se pronunciou aí sobre esse episódio que aconteceu na cidade de Bacabal. Deixa eu colocar aqui o Twitter do governador. Em seu Twitter, Flávio Dino disse, sobre as ações da quadrilha em Bacabal, informo que a polícia adotou todas as providências cabíveis, inclusive o deslocamento de efetivo de cidades vizinhas. O comandante-geral da PM está na região. O resultado da ação policial serão divulgados pela manhã. Então, no caso, ele colocou esse Twitter aí ontem à noite. E é claro que a população maranhense está em busca de mais resultados sobre esse momento de terror que aconteceu na cidade de Bacabal na noite de ontem, onde bandidos invadiram aí o banco, desafiaram a polícia praticamente, né? Fecharam, meteram bala no quartel da PM. E, com certeza, para quem já viveu isso, é um momento complicado. Então, esperamos que não só esses três bandidos aí, que supostamente, eu não sei realmente de fato se aconteceu, mas, segundo informações, três bandidos tombaram, mas que os outros possam se responsabilizar por esse ato de tamanha crueldade que aconteceu na cidade de Bacabal na noite de ontem. Tá bom? Muito obrigado para você que acompanhou essa live. Fiquem com Deus a qualquer momento. A gente volta trazendo outras informações de Colinas, do Maranhão, do Brasil e do mundo aqui no nosso canal no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Um abraço para vocês e até a próxima. Se Deus assim nos permitir. Toda espera. Agora vai. A data é essa. Dia seis de dezembro, na Tribos Eventos. Os macacos mais loucos do Brasil estão de volta. Crazy Monkeys. É dia seis de dezembro, quinta-feira, na Tribos Eventos. E mais, o paredão do BBB de fortuna animando toda a galera. Você não pode ficar de fora desse mega evento. Corra logo e garanta já o seu ingresso ao preço de quinze reais no primeiro lote. Ponto de vendas. Ceia, perfumaria e presentes. Vaidosa modas e evidências multimarcas. La Casa de Papel. A festa que você respeita. Eu vou. E você. Apoio TV Nova Era e Rádio Guanabara FM. Realização. Mel Produções e Eventos. Mel Produções e Eventos. Xodonto. A sua saúde bucal em primeiro lugar. Telefone nove oito um oito dois onze dez. Laboratório Clínico Aliança. Todos os tipos de exames pra você. Venha nos visitar. Rua Dona Nise. Centro de Colinas. Prisma Telecom. Oferecendo internet via rádio, cabo e fibra ótica. Veja a disponibilidade no seu bairro para a instalação da fibra ótica. Que além de ser mais barata, é bem mais rápida. Loja Dinho Calçados. Oferecendo o melhor pra você. Parcelamos tudo em até doze vezes sem juros nos cartões de crédito. E oito vezes sem juros do carnê. Dinho Calçados. Calçados da moda com preço e prazo fora da moda. Dinho Calçados. No centro de Colinas. Vem pra cá. E Imprimax. A maior e melhor gráfica da região. Imprimax. Agora em novo endereço. Na Avenida Doutor Zano Brandão. A Avenida Doutor Zano Brandão.